Bounce Em cima da CB1000 Recalcado cresce o olho Vai pra puta que pariu Vai, a cada segundo Nós dá uma acelerada E a cada acelerada É um tipo de risada Prau, prau, prau Oh, oh, oh Ha, ha, ha Vololo Vai, que um, nove, zero Os vizinhos já até descorram O pedido aqui é nóis Quero ver os homens pegar Porque aqui nós dá risada E bota pra acelerar Porque aqui nós dá risada E bota pra acelerar Bololo Bololo Faz o sinal da vida louca Joga a pistola pro ar Bololo Faz o sinal da vida louca Joga a pistola pro ar F*** Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão Lado mal e lado bem, nós é bom, mas é bombom O toque da roleteira entre becos e viel Meia preta e meia branca que nós joga na canela Os irmão tá de AK em cima da CB1000 Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada E a cada acelerada é um tipo de risada Frau, 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 roo, 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 ha, 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 bololo Vai, que um, nove e zero, os vizinhos já até descorro O perdido aqui é nóis, quero ver os homens pegar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Bololo, 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 ha, 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 ha Bololo, ha, ha, bololo, ha, 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 ha Faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro ar Bololo, bololo, ha, ha O que a gente sofreu o trabalho O que é isso?